Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar minha decoração de Natal Super simplesinha, mas que foi feita com muito carinho, com muito amor Então eu vou mostrar pra vocês essa decoração simples aqui em casa Espero que vocês gostem desse vídeo Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra receber notificação Sai vídeo de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite E me sigam também no Instagram Daniela Fogaça Se inscreva pessoal, estamos com a meta aí de 10 mil inscritos Então nos ajude se inscrevendo aqui no canal Vai ser uma ajuda imensa que vocês vão estar me dando Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês Eu fiz uma decoração de Natal simples Vou gravar um vlog aqui, bem dizendo, de hoje pra vocês E espero que vocês gostem, bora conferir Decorei a minha sala Demorei pessoal, demorei bastante pra decorar Como vocês viram, até esses tempos eu tinha falado Era final, acho que de outubro Eu falei que eu tava com uma vontade de decorar E eu demorei tanto pra vir decorar, né? E pra mostrar pra vocês Gente, como eu falei, é uma decoração simples Eu não enfeitei pinheirinho Até porque a minha sala é super pequenininha Quem conhece sabe aqui Que não tem onde eu colocar ele Então foi simplesinho Mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui na TV Eu coloquei esse Papai Noelzinho, ó Olha que lindinha, gente Subindo mais cá Eu só penurei ele ali E ficou assim Daí coloquei aqui na parede Essa botinha aqui Que ele é um saquinho igual de botinha, né? Escrito Feliz Natal Daí eu coloquei outro Papai Noel aqui Subido numa cordinha Esses Papai Noelzinho Eu comprei o ano passado eles E eles foram bem baratinho Acho que 10,99, 13 reais Uma coisa assim Foi bem baratinho, gente Então eu peguei Tinha pegado dois É a mesma decoração quase do ano passado Bem dizendo Só não tem o pinheirinho, né? Porque o ano passado eu fiz um pinheirinho E coloquei ele aqui Só que ele vivia caindo Porque ele era pequenininho, assim, sabe? Era pequenininho E como aqui é muito apertado, gente Minha casa é pequenininha Quem conhece aqui Segue há mais tempo aqui no canal Sabe que a minha casa é pequenininha Então o espaço é bem Bem Arrumadinho Então eu tinha que passar aqui Esbarrava nele Ele caía toda hora Daí, essa vez Eu decidi não enfeitar ele Aqui em cima, gente Do painel Eu tirei todos os enfeites Que estavam aqui em cima Daqui a pouco eu já mostro Eu coloquei no quarto E um tanto no banheiro Eu já mostro como é que ficou lá A decoração pra vocês Mas eu tirei tudo E deixei assim, ó Eu coloquei essa lãzinha aqui É de encher Travesseiro Essas coisas Amofada Que vende em casa de tecido Vocês encontram essa lãzinha aqui Esse enchimento, né? Que eu fiz pra parecer igual uma neve Daí o que eu coloquei aqui, gente? Eu enfeitei Deixei esse amorzinho aqui escrito, né? Que já era da outra decoração E coloquei bolinhas de pinheirinha Bolinhas Pinha, gente Eu catei no mato mesmo Eu fui no mato Tinha as pinhas caídas no chão Eu ajuntei as pinhas Já tinha no ano passado Daí eu ajuntei mais algumas Daí ficou assim Teve bastante pinha Que eu acho que combina, sabe? Mas é pinha sem pintar Sem nada Daí eu coloquei esses galhinhos aqui Escrita Feliz Natal Tem essas bolas grandonas, né? Que eu acho que fica bonitinho Também Aqui Esse aqui eu também comprei Ano passado Eu paguei Acho que 10 reais também nele Acho que foi, gente Não tem nem o precinho, né? Acho que eu tirei, né? Mas foi 10 reais Ele é um pinheirinho, ó Com o Papai Noelzinho em cima Então, ó Tem um pinheirinho aqui, ó Pra não dizer que não tem pinheirinho Daí ficou assim, ó E pendurei Essa outra botinha Aqui, ó No ladinho Com uma Ah, não sei como que fala O nome de Percebejo, né? Percevejo Acho que é assim que fala Daí aqui eu coloquei Também bolinha e pinha Em volta da escrita De Deus ali, né? Daí aqui eu coloquei Um sininho, ó Também E coloquei esse pisca Aqui, ó De Natal Veja que é lindinho Já acendo pra vocês Já vou acender Acender o painel Que tá por trás E acender o pisca Pra vocês verem Bem certinho Como que ficou Daí eu coloquei Outra botinha ali Na parede Também E o pinheirinho Meu é esse aqui Essa é a minha Arvorezinha, gente Que eu tenho De decoração aqui No entanto Se eu colocasse o pinheirinho Eu não tinha nem onde Colocar ela também E eu só coloquei As bolinhas Ela tá com as pontinhas Assim, gente Porque sempre foi assim Eu pendurei Algumas coisinhas ali Essas aqui Uma bolinha E ela ficou assim Gente, de noite Ela fica super lindinha Quando liga todos os pisca Aqui E a luzinha do painel Fica muito bonitinho Porque pra quem não conhece Chegou agora aqui Que eu dou paraquedas Nesse canal Eu já mostrei Já fiz tour aqui da casa Mostrando Tem luz aqui E tem luz aqui Então eu já vou acender Pra vocês verem Como que fica a decoração Aceso, gente Como que fica Como tá de dia Não vai aparecer bem Mas a noite Fica muito lindo Mas como tá Claro, né Ainda tá de dia Não tem nem o que fazer Ficou assim Então, ó Essas luzinhas Que acendem, ó De noite Fica lindo, gente No escuro, sabe? E aqui tem as luzes do painel, ó Vocês não vão conseguir ver bem Bem, bem Por causa que Tá clarinho Deixa eu fechar a cortina Pra vocês verem melhor Ó, acho que dá pra vocês Ter uma ideia melhor, né? De como que fica a noite Então Ficou simples A minha decoração Gente, de Natal Eu sei Só que É o que eu gostei Eu achei que ficou Muito engraçadinho Muito bonitinho Mesmo não tendo pinheirinho Talvez um dia Tenha condição De colocar um Pinheiro bem maior Aqui nesse canto Poder comprar um pinheiro, né? Maiorzinho E eu mostro pra vocês Mas essa minha decoração Tá bonitinha Eu gostei bastante, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Onde que eu coloquei Os enfeites Que estavam aqui, ó Aqui em cima Que eu coloquei Na cabeceira da cama E no banheiro Deixa eu mostrar pra vocês A decoração, gente Eu coloquei aqui Aqui estavam lá, sabe? E ficou assim, ó Coloquei dos dois lados Da cabeceira, né? Coloquei aqui E coloquei aqui E os vasinhos De flor em cima E ficou assim Então eu coloquei Esse livro aqui Com a bolinha Que eu fiz De fio Quem acompanha Que eu já falei Pra vocês É uma bexiga Enche uma bexiga Coloca esse fio Na cola branca E depois Você vai enrolando E espera secar Deixa secar Por uns dois, três dias Pra ela secar bem Daí estoura a bexiga De dentro E ele fica assim, ó Fica engraçadinho Eu coloquei aqui E do outro lado Tá os outros livros Também, ó Os outros não O outro Esse aqui Foi um livro Que eu peguei E encapei ele E coloquei Essa plaquinha Chanel, gente Não vem assim É um livro Acho que dá o AB Se não me engano Porque tinha aqui em casa Daí também aqui O vasinho E eu acho que ficou legal Aqui, ó, gente Deu uma diferença, né Na cama Deixa eu mostrar mais De longe pra vocês verem Ó O que vocês acharam lá Ficou legal também, né Daí eu coloquei No banheiro Deixa eu mostrar pra vocês Eu coloquei no banheiro Gente, aqui, ó Que é aquela bandejinha Que tava lá na frente Esse lixeirinho Vou ter que tirar Esse aqui Porque esse aqui Tá muito feio Pra um outro pequeno E esse aqui, ó Então esses dois Também estavam lá Deixei aqui E ficou legal também, ó Pessoal Vou colar pra vocês Também Que eu coloquei Essas unhas postiças Que vocês estão vendo Deixa eu mostrar melhor Aqui pra vocês Ó Como vocês estão vendo Eu colei Essas unhas postiças Na minha unha Que é dessas Que eu tinha comprado Lá na 25 de março Não sei se vocês Assistiram o vídeo Que ela vinha Nessa caixinha aqui, ó E tem mais umas pecinhas Ali em cima Só que se eu abrir Aqui Ela vai cair tudo Tem mais unhas Eu fui medindo Bem certinho Como eu fui A colocar Ela é assim, ó Deixa eu ver a caixinha aqui Que é melhor pra mostrar Elas vêm assim São 24 peças Mas aí você vai vendo Medindo bem certinho Nessa unha aqui Maior Eu coloquei a 2 Nessa Ela tem o número atrás Aqui, gente A 6 Essa aqui Eu coloquei a 4 Essa aqui A 7 E essa aqui A 10 Então ela vem Com a numeraçãozinha Atrás E eu colei Gente, eu não tinha cola Que essas não são aquelas Com adesivo, sabe? Elas são de colar Eu não tinha a cola própria Pra unha postiça Com o que que eu colei Gente, não me xinguem Aqui no vídeo Pelo amor de Deus Foi com essa cola aqui, ó É super ciano Ó Ela é quase igual A super bond Ou a tech bond Ela é adesivo instantâneo Ultra rápido Então ela seca bem girinho Sabe? Na unha Não fica Nem demora Muito tempo pra secar E eu peguei E colei com essa aqui Eu sei que muita gente Fala que não pode Isso aqui é tudo Os cuidados Que você tem que tomar, né, gente? Pra colar Você não vai entupir De cola Que ela vai dar bolha De sangue na tua mão Como é que eu fiz, gente? Eu passei três camadas De base Na minha unha Três camadas Em todas as unhas Três camadas de base E depois eu pegava Eu pegava a unha aqui E pegava uma gotinha De super bond aqui E espalhava ela aqui Deu? Pra colar Eu começava Colocava aqui Um pouco embaixo Da cutícula E ia puxando pra frente Pra ela não machucar E não ir com muita cola Aqui na raiz Sabe? Da unha Então eu fazia assim Fiz assim Não sei se tá correto Deixo aqui Como que vocês fazem Se vocês colam Com essa Ou indiquem Uma cola Que é própria Pra unha postiça E que seja boa, né? Que dure Porque eu tô direto Colocando essas unhas Gente, esse dia Eu coloquei E já tirei, né? Porque é fácil de tirar também É só deixar um pouquinho Na água morna E passar um pouquinho De acetona E na água morninha Daí você vai Tirando aqui dos lados E ela já descola inteira Sabe? Mas com muito cuidado Daí pra tirar Essa base Que eu passo por baixo Facilita Pra tirar a unha Daqui, entendeu? Mas é isso Eu queria mostrar também Pra vocês isso Porque às vezes Vocês podem me perguntar Porque minha unha Não é assim esse tamanho Minha unha é curtinha No entanto Ela aparece aqui atrás, ó Ela tá aqui atrás Então eu tô usando assim Mas deixa aqui Nos comentários Ideias Que vocês têm Ou uma marca De outro tipo de unha Ou uma cola boa Pra unha postiça Deixa aqui nos comentários Manda responder E ver os comentários De vocês Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da minha decoração de Natal Desse vlog Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Pra receber a notificação Sai vídeo de segunda a sexta-feira Às sete horas da noite E me sigam no Instagram Daniela Fogaça Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau